Olá amigos investidores que acompanham o canal BitBrux aqui no YouTube, tudo bem com vocês? Bom dia, professor Sando aqui, quem fala? Vamos lá, hoje a gente vai falar de Bitcoin, também vamos falar de três assuntos bacanas hoje. Olha só, Bitcoin, vou ensinar a vocês como é que eu faço para lidar quando fico com algum ativo meio preso aqui, que eu comprei e não vendi, não estopei, o ativo caiu e eu fiquei preso. Vou ensinar a vocês como é que eu faço para me recuperar mais rápido, sem precisar vender e aceitar o prejuízo. Vou mostrar a vocês o que eu faço com isso. E também vamos falar de um ativo que por mais que o mercado derreteu nos últimos dias, esse ativo específico ainda continua dentro da sua tendência de alta e é um ativo muito bacana, que a galera está fechando os olhos para esse ativo, mas na história dele ele nunca teve queda. Vou mostrar para vocês já já, tá? Então vamos começar aqui com o gráfico do Bitcoin, galera. É o seguinte, Bitcoin gente, olha só, estou em um período semanal e eu vou trazer um vídeo completo, bem embasado, com todos os fundamentos, sobre esta queda e o cenário atual, lá no canal oficial que é arroba dayofftrade aqui no YouTube, tá? Mas vamos falar aqui, vamos dar um spoiler aqui. Eu puxei fibra aqui de todo esse movimento, deixa eu tirar a minha câmera aqui da frente. Aí, agora sim. Puxei fibra de todo esse movimento aqui, ó. Essa movimentação aqui, que é LUD, começa lá em 2020. Gráfico semanal, tá gente? Olha aqui. Ele deu bem certinho aqui em cima da linha de tendência, já estamos evoluindo, aqui já estamos nos 33, mas essa linha, a linha de fibra aqui, segundo o nível de fibra, 0.38, ela está em 2.900, tá? Então bateu bem certinho aqui em cima dessa linha. 32.900, 32.900. Agora é o seguinte. Será que funciona? Você pode estar se perguntando assim, será que funciona, Sandro? Então vamos lá. Aqui foi a linha de tendência anterior, ó. Então aqui embaixo, deixa eu tirar essa amarela aqui, que está só me estrovando, depois eu coloco ela. Bom, então é essa linha vermelha que eu estou falando aqui. E essa verdezinha aqui, eu vou deixá-la para trás aqui. Pronto, agora sim. Olha só, gente, ó. Quando bateu nessa linha de fibra aqui, quando caiu, ó, bateu, vocês podem ver que refletiu lá em cima, gráfico semanal, foram três semanas subindo para depois vir explorar ela de novo e cair. Então, vocês veem como os níveis de fibra sempre funcionam, sempre vai funcionar, tá? Agora sim, essa linha verde, tá? Eu vou tirar minha fibra dali. Então, ó, aqui é um suporte interessante, tá? O principal suporte está aqui, a gente vai acabar vindo nos 26 mil, quem sabe, aí, quiçá, até os 21 mil dólares, tá? Mas vamos trabalhar com o que a gente tem por enquanto, tá? Que é a região que a gente foi explorar aqui dos 32, tá certo? E olha aqui, ó, a gente tem essa linha de tendência aqui, galera, ó. Que vem aqui desta vela, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, vem desta vela aqui, ó, daí engloba essa agulha aqui, essa outra agulha, tá? E agora, olha lá onde é que foi tocar, ó. Não tocou ainda praticamente, mas, ó, de repente a gente vem tocar aqui um pouquinho mais embaixo, 32 e alguma coisa ali, ó. 32,700, tá? Então, a gente vê aqui, ó, pode ser uma linha de tendência, cara. Opa, ó, acho que até nem já tocou. Deixa eu alinhar bem alinhadinho aqui, pode ser que até já tocou, acho que já tocou, sim. É, faltou uma merrequinha. Tá, então pode ser, cara, pode ser que o Bitcoin vá respeitar essa linha de tendência aqui e a gente travou no próximo, no primeiro suporte. Outra coisa legal que a gente consegue ver é o estocástico, tá? Olha ali, ó, bem na região de sobrevenda. Olha só, gente, a última vez que ele chegou aqui nesse ponto da... Tá, não tô falando aqui, ó, ele desceu aqui menos, tá? Mas a última vez que ele chegou neste ponto aqui, lá, explorando lá, o pino lá embaixo, lá, foi aqui e a valorização a partir desse momento aqui foi de 1.400% do gráfico do Bitcoin. Foi algo realmente forte, né? Então, olha lá. É muita coisa, tá, galera? Então, vamos ver. Vamos aguardar pra ver. Agora, vamos tirar o estocástico aqui. Como eu disse pra vocês, eu vou trazer isso aqui bem mais embasado, com mais conteúdo, explicando o cenário todo lá no nosso canal Day of Trade, tá? No canal oficial. Então, vamos falar agora o que fazer, como é que eu faço pra... Sando, eu comprei Bitcoin e o Bitcoin caiu bastante, eu tô preso agora, tô no prejuízo. Um exemplo, tá? Vamos dizer, o sujeito identificou que tinha um bom suporte aqui nos 46 mil dólares. Então, vamos supor que você tinha uma ordem de compra aqui e aí o ativo pegou a tua ordem e continua descendo e você tá no vermelho. Tá, deixa eu falar pra vocês, ó. Então, um setup, existe um setup que faz isso de maneira automática, tá? Você só tem que vincular a API, é uma coisa bem simples de fazer. E ele faz de maneira automática. O que que ele faz? Eu uso ele muito quando os ativos caem, tá? O que que ele faz? Ele, olha só, ele vai criar várias linhas de negociação lá dentro da tua corretora, tá? Ele não tem como... Não é um setup que pode sacar o teu dinheiro, nem nada do tipo. Isso você consegue, quando você for vincular uma API, e hoje não tem como você trabalhar leitura gráfica sem você tá vinculando a API com alguma coisa o tempo inteiro, você tem lá, aparece pra você a opção se você deseja vincular pra saque ou vincular só pra operar. Você vai escolher só pra operar também, você não é tonto. E então é o seguinte, esse setup, esse programa vai criar várias ordens aqui, ó, de venda e de compra dentro da tua corretora, que vai trabalhar da seguinte maneira, tá? Ó, chegou, você vai ter que comprar metade em um SDT. Por exemplo, você tem, você tem lá, sei lá, 100 dólares em Bitcoin que você comprou e ficou vermelho. Você vai ter que ter 100 dólares em um SDT também. Quando chegar nessa linha, na primeira linha aqui, ele compra. Ele vende, desculpa. Ele vai vender. Quando chegar lá, ele vai vender também. Caiu de novo, ele compra. Sobe, ele vende. Caiu de novo, ele compra. Sobe, ele vende. Ele vai fazendo isso daí, vai criar centenas de linhas ali e vai fazendo essa negociação o tempo inteiro. Mas aí ele faz isso num período tão curto de tempo que um ser humano não conseguiria criar aquelas ordens todas ali. Qual o objetivo disso? É aumentar a quantidade de ativo que você tem. Então, se você aumenta a quantidade de ativo que você tem sem gastar mais dinheiro com isso, sem precisar estar botando mais dinheiro nessa jogada. E quando sobe, você sobe com muito mais ativo do que você tinha antes. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que você consegue sair do vermelho bem antes, tá? Isso eu faço sempre. Por exemplo, eu comprei Bitcoin aqui, tá nessa linha verde aqui, o ativo caiu. Tá? E eu coloquei aqui o setup pra funcionar. Ele vai trabalhando, negociando, negociando, negociando. Em vez de eu esperar ele chegar lá pra me sair do vermelho, quando ele chegar aqui, eu já saio do vermelho. Então, na maioria das vezes, eu consigo sair com lucro de operações que eu ficaria no vermelho por uma eternidade. Às vezes, eu consigo sair com lucro. Porque, como baixa bastante o preço médio, eu não preciso ir tão longe agora pra ganhar dinheiro. Então, eu consigo sair com um pouquinho de lucro. O nome desse setup é Bit's Gap. Você talvez já tenha visto. Eu sempre deixo aqui. Mas é Bit's Gap. É bem simples. Você não paga nada por 14 dias. Você faz um teste lá e tal. E aí, se você gostar, depois dos 14 dias. E 14 dias, eu acho que é o período que a gente vai ter de recuperação. Agora, o Bitcoin deve recuperar até 39 mil, 41 mil dólares, acredito eu. E esse período vai também estar atrelado por um tempo de 14 dias. Então, eu acho que pelos próximos 10... Não de 14, mas uns 10, 12 dias, a gente vai ter uma recuperação. Nada mais natural. A gente tem um período de lateralização nesse meio tempo, até que a gente faz uma recuperação de nada aqui. E aí, o sistema, o setup pode estar aumentando a quantidade de ativo. Tá certo? Vou deixar para vocês um vídeo que eu fiz aqui no YouTube ensinando como configurar esse setup, tá? E também vou deixar o site para você, se você quiser experimentar. Tá certo? É de graça pelos primeiros 14 dias. Depois, eu acho que você paga alguma coisinha. Mas, com certeza, você vai contratar assim como eu. Porque é vantajoso, tá? Principalmente em períodos de queda. Tá, galera? E outra coisa, vamos falar aqui da XTZ. O que é a XTZ? A XTZ é um ativo bacana. E olha aqui, não perdeu o propósito. Eu estou para trazer um vídeo lá no canal oficial sobre ela, tá? Galera, olha aqui. Quando que vocês viram a XTZ em queda, tá vendo isso? Mesma coisa. Ela se mantém sempre dentro desse cenário aqui, tá? Então, 2 dólares. A XTZ em 2 dólares. A XTZ em 2 dólares. A gente já teve lá 9 dólares, tá? Tá em 2 dólares. Isso aqui é quase como se fosse um... É quase como se fosse uma moeda estatal, a XTZ, né? Porque, cara, é um ativo que vai sempre estar trabalhando dentro desse range de preço aqui, tá? Sempre. Então, ela toca aqui embaixo e sobe até lá em cima. Toca aqui embaixo e sobe até lá em cima, que vocês conseguem ver aqui. E ela está, adivinha, nas suas melhores condições, falando de estocástico, gráfico semanal, tá, galera? A última vez que ela teve aqui, ela teve essa baita valorização. Ela não é um ativo que faz aquelas loucuras de valorizar mil por cento, dois mil por cento, nem nada do tipo. Mas ela traz valorizações importantes e é um ativo que tem uma certa segurança, porque não perde a estrutura de alta nunca. Tá? Então, ela subiu aqui 400%. Tá de novo aqui nas extremidades desse trabalho dela, tá? Muito obrigado pela atenção. Não esqueça de se inscrever no canal se você gostou das dicas passadas aqui no vídeo. E se inscreva no canal, então, pra gente poder conversar de novo no vídeo, que sai amanhã cedinho. Certo, galera? E não esqueça de se inscrever no nosso canal oficial, que vai ter um vídeo bem bacana explicando todo o cenário do Bitcoin. Arroba The Off Trade. Um grande abraço pra vocês. Bons negócios. A gente se vê mais tarde no canal oficial, no vídeo que vai rolar lá. Tchau, tchau.